Eu sou Lida Paiva, do canal Fina Flor, e hoje eu vou ensinar uma nova maneira pra vocês de fazer um outro tipo de berçário. Então eu tenho aqui aquela forma de bolo, que vem, né, no bolo, eu já coloquei a terra direitinho aqui, uma terra fofinha, sabe? Não precisa de muita terra, gente, tá? Uma camadinha de terra é suficiente, então tá aqui. E agora eu vou mostrar pra vocês como fazer. Eu tirei umas folhas de musculentas que estavam estioladas, sem forma, entendeu? Feias, né? Então eu tirei algumas folhas. Tem que ser tirada com muito cuidado, gente. Ela é fácil de sair, mas ela não pode quebrar. Então a gente vai tirando, vai tirando, ó, tira, de forma que ela não quebra, senão ela atrapalha. E aí você vai começar a colocar, tá? Na forma. Você vai colocando. Vou colocar bem rápido. Aqui eu já tenho umas também que estavam feias, estioladas, né? Então, assim, elas perdem realmente aquela coisa bonita, porque elas vão em busca de sol, elas ficam todas irregulares, todas feias. Então é delas que a gente vai tirar as folhinhas, que a gente tira as folhinhas pra fazer essa reprodução por folhas, né? Só que dessa vez na forma de bolo. Então vamos lá. A gente vai colocando bastante folhinha. Todas as folhinhas que você tiver, você pode colocar. Aqui tem mais. Vou pegar. As que estiverem quebradinhas não, tá, gente? Porque não reproduz. As que estiverem quebradas. Então vamos continuar colocando. Logo depois que a gente fizer esse trabalho de colocar as folhinhas, que ali ainda cabe mais, e eu vou colocar. A gente vem e dá uma molhadinha só, como que sabe? Só uma molhadinha. Como vocês estão vendo aqui, já está pronto, né? E eu vou tampar. Tampar. Está tampada, tá? E esperar, gente, a cicatrização, né? De uma fecheada. Ela vai fazer tipo aquele sistema estufa, né? Então vai condensar a água e ela vai ficar aqui até começar a produzir, né? Até começar a dar a formação da nova, da nova suculenda. Então é muito simples, muito fácil. São vários tipos de fazer berçário. Eu estou ensinando mais um, né? E leva uns 15 dias, mais ou menos, ou 10 dias. Até depende, né? Do local que está. Para que ela possa desenvolver. Vocês podem estar acompanhando também que a vasilha é transparente. De vez em quando pode, né? Fazer aquela formação de bolinha. Vocês batem sobre ela para descer a água. Sabe? Só isso. Não pode destampar para molhar novamente, ok? Aqui ela já vai estar do jeito que ela tem que ficar. Então não precisa de abrir para molhar, tá bom? Então fica aí com vocês mais uma dica, né? De reprodução de suculenta na forma do bolo, ok? Eu peço que quem se inscreveu no canal, se inscreva. Eu peço também que compartilhem os meus vídeos. E quem gostou, dá um joinha aí para mim, ok? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.